O que é que é que é? Nós não conseguem lidar com o povo geldoso, mas não conseguem lidar sem o povo, mas não nos enlou. Tudo bem como nós, a gente se fala. Nós precisamos entender o povo e chamar de animação e chamar de animação. Os WWW nos irá satisfeitos ter o povo de Islám, nós precisamos entender o povo que é a estares e o povo de Islám. . 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 Amém. Amém.